O que é o recorde? O que deu a devida atenção porque foi o órgão de comunicação social, neste caso, que fez a própria entrevista. Tem alguns motivos de interesse, na tua opinião? Não, não tem alguns. Tem muitos motivos de interesse. Agora, o problema não é o recorde ter feito a entrevista. Fez e bem. E o Ricardo Joia, que é o ex-presidente da Adop, portanto, da agência Antidupagem, a Rogério Joia, da agência Antidupagem, que foi o antigo, agora foi substituído por Manoel Abrito, mas é evidente que a entrevista que ele dá é dura, grave, faz, não é insinuações. Atenção, que não são insinuações. São afirmações graves. E o mais engraçado disto tudo é que, depois daquilo que ele disse, depois daquilo que ele afirmou, não vi nenhum órgão de comunicação social, nem mesmo o Record, a fazer aquilo que é o denominado follow-up. Ou seja, ver, efetivamente, o que é que ele disse, as afirmações que fez, e ir saber se, efetivamente, foram ou não foram graves. E estamos aí com uma que é importante, onde ele diz é verdade, esta promiscuidade entre o secretário de Estado, o COP e esta Adop faz-me recordar o escândalo de doping na Rússia, conforme ele também já tinha afirmado, logo no início da entrevista, o futebol manda muito no nosso país, mas o Governo, ao deixar-se condicionar, é que teve responsabilidades na minha não-recondução. Isto é o que o senhor diz sem papas na língua. E depois, tem aqui alguns pormenores, onde ele volta a dizer precisamente o mesmo, que o futebol manda no país, já numa outra parte da entrevista, que até tem capa, conforme estamos ali a ver, precisamente o título é o futebol e o COP mandam no país. E, como está, isto é tudo muito grave, muito grave. É que, infelizmente, o futebol e o Comitê Olímpico português mandam no país. Porque tinha de dizer a verdade, quando isto for público, o Ministro e o Secretário de Estado terão de ser demitidos na hora, quando lhe perguntaram porque é que ele disse isto agora. E, atenção, que há aqui uma outra situação, que essa sim é aquela que me, enfim, causa a maior perturbação a mim e a quase todos os portugueses, mas que passaram ao lado, infelizmente, desta entrevista, aonde diz, então entendo que foi o facto de tentar combater a corrupção que levou o Governo a não o reconduzir. A resposta, Sr. Ricardo Joia, foi, percebi que queriam roubar as amostras do Benfica e do Sporting e denunciei o APJ. Aquilo que todos nós sabemos, num jogo entre o Benfica e o Sporting, as célebres, como é que chama, amostras, que não podendo ser cá porque o laboratório não está certificado, tinham que ser mandadas para a Espanha, mas não chegaram ao destino. Agora vamos lá saber porquê, e ninguém quis saber porquê, este senhor denunciou à Polícia Judiciária, com toda a certeza, saberá dar nota disso. Depois tem outra, também, denúncia que ele fez. Denunciei ao Ministério Público a falsificação do caso Ruben Almeida, quando a Federação Portuguesa de Ciclismo, do Vice-Presidente do Comitê Olímpico Português, Artur Lopes, o queria absolver e a adop, sob a minha presidência e lhe aplicou oito anos de suspensão. Denunciei ao Ministério Público o caso, e este é que é o mais grave para mim, de caminha, quando o Ministro e o Secretário de Estado, alegadamente, disseram que há instituições que estão acima da lei. Há uma outra parte da entrevista aqui, que é na página 2, onde vem precisamente isso e onde fala nisso. Nunca fala do Ministro que o tutelava, o da educação, foi a pergunta do jornalista. Ele disse, pois não. Depois de saber o que ele e o Secretário de Estado disseram, alegadamente a alguém nas instalações de um hotel em caminha, nos dias 28 e 30 de julho de 2017, durante a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto da CPLP, prefiro sinceramente não o fazer. Até porque já dei disso, conta, através de participação ao Ministério Público, conforme é dever de qualquer funcionário público. Diz várias vezes que é um homem sem medo. Vai dizer o que eles disseram? Não. Se o Sr. Primeiro-Ministro quiser saber, que lhes pergunte ou que me chame. Que eu digo-lhe olhos nos olhos, digo-lhe e com provas. Atenção que não está aqui, porque quando eu disse que não são denúncias. São afirmações e com provas. Diz aqui, digo-lhe com provas. Um governante não pode pensar nem dizer que uma instituição está acima da lei. Mas, por agora, não quero falar mais disso, porque presumo que o caso estará já em segredo de justiça. Esta foi a entrevista. Quem pode ler, ou que se quiserem ler, isto vem no Record no dia 20 de julho, se não estou enganado, de 2019, exatamente. Três páginas. E tem aqui muito sumo para poder ser investigado por quem quiser. Mas por quem quiser é pela Federação. Pela Liga. Porque está aqui insinuações, insinuações não. Estão aqui afirmações graves com datas. Onde é que elas foram ditas? Mais. Tem aqui ainda uma outra citação em que diz que estavam várias testemunhas a ouvir, quer da Secretaria de Estado, quer da Administração Pública. Ou seja, há testemunhas sobre isto. Foi feito queixa ao Ministério Público. Aguardámos nós agora. Claro. E eu também com alguma expectativa. Que daqui saia efetivamente alguma coisa. Ou pelo menos que seja dado conhecimento, dentro de pouco tempo, do que é que se está a passar. Porque são afirmações gravíssimas. Conforme o Ricardo Joia diz. Porque no fim diz mesmo. Quando isto for público, o Ministro e o Secretário de Estado deverão, terão de ser demitidos na hora. Vamos aguardar a ver se é, se não é. Se o Governo quer. Se o Secretário de Estado se retrata. Se efetivamente dizem aquilo que disseram ou não disseram. Se há alguma instituição acima do país. Que é aquilo que também é que está. Ao dizer que o futebol manda efetivamente no país, juntamente com o COP e que há instituições, conforme foi dito em caminho, que estão acima da lei. A partir daí há que explicar isto tudo. Para que nós, finalmente, consigamos olhar para todo este fenómeno e dizer que afinal de contas não é um imenso polvo. Mas que, se não é, anda lá muito perto. E para que se dissipem de uma vez por todas todas as dúvidas. Então, acusações aqui graves. Ainda tem mais duas... O Bernardino já disse praticamente tudo sobre este assunto. Mas ainda houve duas declarações que me ficaram atrás da orelha. Uma é que ele diz. Futuramente direi porque o COP tem o Secretário de Estado do Desporto na mão. E isto. É importante frisar isso. E outra é. Desde que introduzi o passaporte biológico, deixei de ser convidado pela Federação e pela Liga para assistir às finais das respectivas taças. Agora está tudo bem. Fica tudo em família. Isto são acusações graves. E que o Ministério Público... Ele diz que denunciou, que fez queixa ao Ministério Público, ao Secretário de Estado, ao Ministro, à Polícia Judiciária. E é bom que se abrigue. É estranho, como o Bernardino diz, mais nenhum órgão de comunicação social ter pegado nisto. E o recorde perante esta entrevista também não ter ido fazer um trabalho de pesquisa maior. Vamos olhar também para outro dos casos que têm sido muito falados, muito mediatizados nos últimos dias, envolvendo o futebol e uma possível transferência. Falamos de Chetina, o avançado do Santa Clara, que teve o interesse do Sporting de Braga e não só, também do Benfica. Durante a última semana, o Sporting de Braga emitiu um comunicado que também podemos ver, desde logo aqui, sublinhando a desistência no concurso ao jogador do Santa Clara, com críticas ao próprio clube açoriano, mas também ao Benfica, que estaria envolvido e tinha também, é uma das situações aqui sublinhadas, sublinhadas o jogador prometido. Chetina supostamente não quis trocar o Santa Clara pelo Benfica, neste momento não seria uma mudança que lhe interessava e, ao que tudo indica, interessava trocar o Sporting de Braga, o Sporting de Braga, não, o Santa Clara pelo Sporting de Braga. Entretanto, os açorianos também reagiram a esse comunicado do Sporting de Braga, desmentindo qualquer das acusações e o que motivou também novo comunicado, nova reação, pelo menos, por parte do Sporting de Braga. Entretanto, ficou-se a conhecer um áudio, foi divulgado na imprensa também, na comunicação social, um áudio que, ao que tudo indica, é entre Diogo Boa Alma, administrador do Santa Clara, e o empresário de Chetina, Javier Rangel. Vamos ouvir esse mesmo áudio entre as duas, e, neste caso, é um áudio de Diogo Boa Alma para Javier, neste caso, Rangel, o empresário do jogador do Santa Clara. Olá, Javier, que tal? Como estás? Bem? Mira, Javier, falei com o meu presidente para que esteja seguro de nossa posição e é como eu te comentava, é 1.5, é o mínimo para que Guilherme possa sair. Se não vai ter de 1.5, se vai ficar aqui, não há problema. Por outro lado, temos a de Benfica, que esta semana o presidente de Benfica quer firmar. Vocês me vão dizer sim ou não. Se não quiser, muito bem, vou dizer que não. Se quiser, nós vamos a Lisboa e vamos firmar. para que Guilherme muitas graças por tudo e por a colaboração de sempre. Javier, graças. mensagem de Diogo, boa alma, administrador do Santa Clara para Javier Rangel, neste caso empresário do Chetino, o que bem acaba por deitar por terra o comunicado do Santa Clara porque, pelo menos pelo que ouvimos e julgo que todos percebemos aquilo que foi dito, por 1.5, o Chetino saía para qualquer lado. A verdade é que, pelo menos segundo os bracarenses, isso não aconteceu. Está aqui, como se costuma dizer, um caldinho. Está, está um caldinho, mas são dois caldos, se quiseres, e vamos já precisamente separá-los porque os sabores são diferentes. Só dizer-te também que em relação ao Rodrigo Joia, já tinha saído também e por isso é que foi a minha admiração dela sair no dia 20 de julho e ninguém ter falado no Record, mas também o mesmo Rodrigo Joia deu uma entrevista ao Correio da Manhã no dia 6 de julho, portanto, 14 dias antes dessa dada Record, aonde continua a falar nas mesmas coisas e é bem explícito até dizendo que tentaram roubar amostras do Benfica e do Sporting. Para quem tiver hipótese é ler e aquilo que me admira, que é aquilo que eu continuo a dizer, de 6 até 20 ninguém tratou de nada, de 20 saiu a entrevista e até agora também ainda ninguém tratou de nada com afirmações muito graves. Está ali qual como aqui. Aqui o problema não está em saber, conforme o Sporting do Braga disse e obviamente na sua versão e na sua razão de que quis contratar o jogador que lhe foi dado determinado valor, um milhão e meio a compra, mas que depois já estava comprometido e estava vendido ao Benfica. Foi negado pelo Santa Clara não essas afirmações, mas dizendo e acusando o Braga de tentar contactar diretamente o jogador e não por intermédio do clube, o que aí seria grave e que de facto teria punições, o Sporting do Braga rebateu e depois vem a tal cereja em cima do bolo que é precisamente apresentar a gravação da mensagem se calhar enviada para um dos empresários precisamente do Squetin, o Javier, e onde ele lhe diz claramente que é milhão e meio, vens, nem é mais nem menos, apresentas, dizes que sim, sim senhor, porque o Benfica também já é interessado, portanto a questão é essa. Agora, isto é uma coisa. Isto não estamos, eu pelo menos não estamos por dentro de como se fazem as negociações, não sei se tens mais conhecimento, provavelmente sim, isto é tudo normal, tirando a parte em que o Sporting do Braga obviamente emite um comunicado, algo de enorme situação. Não, não, é normal, é normal, o jogador está interessado, é dado um valor, há quem se os empresários aproximam-se com esse valor ou sabem esse valor, vão contactar o clube, neste caso o Sporting do Braga, oferecendo o jogador por aquele valor que lhe tinha sido dado, um milhão e meio e a partir daí o Sporting do Braga diz sim senhor, que está interessado, mas só que depois os valores mudam porque muda outra coisa. E aqui é que está o segundo caldo, este já mais apurado e que de facto deixa muitas coisas a nu e que é gravíssimo, tal e qual como são aquelas afirmações de Rodrigo Joia. E vamos passar aí, toquem pontos muito interessantes no futebol português repetindo-se protagonistas num enredo que denuncia quem detém o poder e a quem ele se deixa subjugar. Isso foi o que diz no comunicado e vai mais longe. No contacto de 2 de agosto entre António e Salvador e o administrador de Santa Clara, Diogo Boialma, foi transmitido que não negociaria com o Sporting do Braga por ter compromisso com o Sport, Lisboa e Benfica e por temer represálias. Eu, estas represálias, aquilo que eu pergunto de facto a quem anda a tentar vender e a quem vende e bem, a imagem impoluta, a imagem séria de uma instituição como a Sport, Lisboa e Benfica dada pelo seu presidente Luís Felipe Vieira, a única coisa que me apetece perguntar é que o Benfica exerce represálias sobre os clubes quando não faz aquilo que ele manda. Essa é que é uma questão que todos nós temos que saber e que é urgente investigar e por isso é que eu peço investigue-se e apure-se se efetivamente isto é verdade. Depois, fala também este comunicado no perfil e influência de José Luís Gonçalves nos bastidores do futebol português. Para a maior parte das pessoas poderá ser desconhecida de facto esta figura ou este nome mas para quem anda envolvido dentro do futebol sabe precisamente também quem é José Luís Gonçalves o que é que em que negócios ou não está envolvido neste momento já foi diretor desportivo de vários clubes neste momento é empresário por isso também é outro caso para apurar. Agora, o futebol português diz no comunicado também transformou-se num teatro de marionetas manda quem pode e obedece quem tem juízo são frases fortes que carecem de investigação das autoridades responsáveis tal e qual quando o comunicado ainda vai mais longe dizendo na sua conclusão a fachada do futebol de um país onde competem clubes tão dependentes de uma mão que as alimenta política e financeiramente e tão permeáveis em influências externas eu começo a pensar que de facto o que é isto tudo e porque é que isto aqui está plasmado e porque é que ainda não tomou ninguém e nenhuma atitude nem a Federação nem a Liga Portuguesa nem a Liga de Futebol Profissional porque é que ainda não se investigou absolutamente a sério o que é que é isto porque de facto são perguntas que ficam aqui é um comunicado duro que eu entendo que é altamente regulador de favores e influência no futebol português e que se calhar investigados poderão ou não digo eu ter influência nos outros processos que andam por aí inclusivamente dois deles que ainda não saíram a terreiro que é o caso da Malachau e do jogo duplo agora o que eu peço é que haja coragem desportiva política e judicial para levar isto até ao fim para saber efetivamente que se estas acusações e tudo aquilo que aqui está se efetivamente tem ou não tem fundamento e perguntar a quem de direito se vale a pena ou não continuar a acreditar no futebol português pese embora toda a explicação também dada hoje que achei engraçada sobre os jogos às nove e meia e os jogos à segunda-feira quando não iria haver mas isso são outras contas que se calhar noutra quinta-feira podemos aqui também já estamos muito perto do final mas ainda teremos tempo para a tua opinião sobre este caso que se gerou aqui entre Sporting de Braga Santa Clara e também com o Benfica eu deixo só uma pergunta no ar porque não temos muito tempo porque é que o Santa Clara emita aquele comunicado e depois temos esta gravação que desmente e que põe a nu de facto como é que tudo se passou será que é por medo das represálias será que temos clubes na primeira liga que estão a influenciar clubes mais pequenos e depois estes temem as represálias e entram nestas negociadas é preciso que isto se averiguo é preciso saber a verdade isto é um todo se lerem todos os vários comunicados há aqui muitas incongruências e depois o Salvador para dizer que de facto não contactou o jogador lançou o repto ao Santa Clara para apresentar queixa portanto faz-me crer que tudo o que eles dizem no comunicado deles é verídico que tem provas e portanto que se investigue e portanto que se investigue que se investigue se foi o Salvador de facto que foi contratar um jogador diretamente sem falar com o Santa Clara que é punível ou se de facto andam aqui outros interesses no mundo do futebol Bernardino antes de fecharmos e já muito rapidamente já não temos muito tempo peço-te para falar de dois destaques também trazes esta noite Estão em relação precisamente com aquilo que é normal ou seja com a intoxicação de tudo aquilo que se passa no futebol do Porto são coisas simples e fáceis Bruno Lages quer um guarda-redes Luís Felipe Vieira entende que se calhar para já não o deve dar no entanto se isto se passasse no futebol do Porto aquilo que tínhamos aqui era a estrutura contra o treinador e o treinador contra a estrutura porque não estavam alinhados e não estavam casados como era o Benfica não há problema nenhum mais grave do que isso é sem dúvida nenhuma o caso entre José Nuno Martins e José Eduardo Muniz precisamente onde José Eduardo Muniz dá uma entrevista onde diz que condena aliás condena não ele diz que não concorda com a não limitação de mandatos na liderança do Benfica e depois vem o diretor do jornal do Benfica José Nuno Martins atacar precisamente o seu vice presidente o que também é normal que também já o vai fazendo muitas das vezes depois também tem outras coisas em que joga com a raça das pessoas tem que pedir desculpa joga com as pernas bambas do do Otávio Machado tem que pedir desculpa mas isso é normal em José Nuno Martins agora atacou e atacou forte o vice-presidente do Benfica e eu pergunto de facto se não houve nenhuma televisão que quisesse começar precisamente com um flash na hora e dizendo é exclusivo qualquer coisa e com o título Benfica vive momentos conturbados na guerra interna entre o diretor do jornal José Nuno Martins e o vice-presidente José Eduardo Muniz se fosse um futebol com o do Porto certeza absoluta que aconteceria não com estes nomes até porque conforme diz também José Nuno Martins que o ovozinho de Contumil continua bem de saúde graças a Deus e os Andrados gostam dele o mesmo já não se pode dizer com toda a certeza por aquilo que todos nós vemos lemos e sabemos das papoilas saltitantes que já não têm assim grande apreço pelo ovozinho etanol Rita algum comentário apenas e só para esta frase que o Bernardo ainda acabou de dizer acha que o José Eduardo Muniz está a preparar a lançar a própria cantidatura para e agora entre aspas substituir o ovozinho de Contumil no cargo das Antas e diz aquilo lá nas Antas é um cargo bem pago e os Andrados gostariam de ter uma pessoa cosmopolita nós não precisamos os Andrados com muito orgulho não precisam de nenhum cosmopolita da capital para vir aqui para a cidade nós estamos bem e o nosso avuzinho graças a Deus está com muita saúde e chega para eles todos Muito bem muito obrigado Rita Moreira e também Bernardo Ino Barros ficamos por aqui no que diz respeito a este Universo Porto edição de quinta-feira já sabe pode nos acompanhar e deve nos acompanhar através do Porto Canal ou da Futebol Clube do Porto TV não só neste momento em direto mas também a Futebol Clube do Porto TV tem acesso a muitas reportagens do dia-a-dia do Futebol Clube do Porto e também poder ver programas anteriores e neste caso a repetição desses mesmos espaços que lhe interessam ficamos por aqui amanhã voltamos à mesma hora com mais espaços do Futebol Clube do Porto